Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão Rieke Tchalvinego trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Botafogo 1x0 sobre vitória da Bahia, gol do Savarino Botafogo jogou bem, poderia ter vencido até demais, o Eduardo perdeu um pênalti, acabou se machucando na cobrança mas o importante foram os três pontos e os três pontos que deram aí a liderança do Brasileirão ao Glorioso antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Botafogo, tudo do Glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão Rieke Tchalvinegro então vamos aí para mais um vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta o que pensar do Botafogo que está arrebentando no campeonato, o Pedro Certeza 33 pontos e coisa que ano passado deu o título para o Palmeiras naquele jogo que foi 4x3 mas o ano passado ele foi bem porque refogou mas perdeu o treinador também, perdeu o Luiz Castro, fica o Luiz Castro ganha o título esse treinador agora que chegou Arthur Jorge, bom hein muito bom treinador, já falou também para quem estiver atrás de Botafogo tomar cuidado com o Botafogo esse ano e o Botafogo contratou, o Botafogo contratou, o Botafogo vem forte tem mostrado isso, perdeu ontem o menino que você gosta dele, que o Corinthians que queria ele bateu o pênalti e sentiu a... Júnior Santos o Eduardo Eduardo ele é casado com a filha do Bebeto ele é que ia jogar muito o Eduardo, jogava muito, no jogo passado ele fez dois é, ele saiu machucado, ele bateu o pênalti e sentiu uma lesão e o Botafogo fez o gol no final do jogo, né e o Botafogo vem forte ele perdeu o pênalti o Eduardo ele foi bom resultado para o Curitiba é um time mais confidente, ganhando vitória não foi maravilhoso? se foi o que? só vitória para o Curitiba eu acho que teve mala a próxima rodada é Palmeiras e Botafogo lá no Rio quer comer alguma coisa? quer um lanche? eu acho que teve até mala quer tomar refrigerante? quer uma coca cola? quer uma coca? pega uma coca lá para ela, ô Marquinha quer um brigadeiro? quer? um brigadeiro também vai lá no deula, pega, ela bota na minha conta ela fala que quando eu receber eu pego meu salário e já passo direto para eles eu pego meu salário e passo para eles direto é porque tá parado né? o que? uma coca e brigadeiro já vai meu salário é isso vamos lá então, todo mundo ligado aqui coloca o rubão aí que foi no Alambra do Alvinegro que é do Cascão, do Fabrício, que só fala do Corinthians e é o líder com os mesmos 33 pontos do Palmeiras, é verdade mas ganha ali nos gols pró não é nem no saldo de gols, porque o saldo também é igual mas o Botafogo tem dois gols marcados a mais do que o Palmeiras o Pascoalzinho o torcedor do Botafogo ele tá num misto de emoções ele tá contente, ele tá desconfiado eu acho esse Botafogo muito mais sólido para manutenção na briga pelo título do que o do ano passado pela chegada das peças, pelo treinador que tá ali acho esse Botafogo confiável eu acho que o time do Botafogo tem um formato de jogo diferente e o Botafogo não perdeu o treinador como na temporada passada no momento de instabilidade né e acaba também se perdendo a oportunidade né de seguir da mesma forma que seguiu no ano passado tem de tudo um pouco né o Eduardo vai bater o pênalti onde que ele botou a bola e ele se lesionou hein ainda sente a coxa tem de tudo um pouco nesse jogo aí né tem reclamação do Vitória também né tem reclamação do Vitória da arbitragem tem de tudo um pouco mas falando do Botafogo o Botafogo o treinador ficando que é o caso desse momento o Botafogo vai ter uma grande chance o gol do Savarino sai e eu vou falar para você sai de uma forma que me irrita como assim? sai de uma forma que me irrita o zagueiro tem a bola dominada ninguém na frente dele e ele dá a bola no pé do adversário é um erro individual né isso me irrita porque essa é a bola taca a bola ali quebra a bola tá com todo mundo marcado quebra a bola para alguém lá na frente brigar né deu um passezinho daqueles bem mequetrefe o adversário tomou a bola vai lá e o Savarino entra e faz o gol e aí a torcida fica amargando o resultado que poderia ser melhor para a equipe do Vitória ponto mas o Botafogo além de ter um grande time ter um bom time tem três caras que estão chegando aí que são três jogadores com muitas possibilidades são jogadores que eu não sei se eles serão titulares de cara não serão mas ao pouco o Almada que chegou agora e está inscrito a gente vendo essa lesão do Eduardo né eu não sei quem você jogou bola você pode explicar melhor você já devia estar sentindo alguma coisa ali e de repente na batida do pênalti estirou o que que aconteceu mas o Almada é é para chegar e botar a camisa e fazer a função que ele está no final o Almada só tem um problema que ele vai para a Olimpíada né acho que o problema é esse e é daqui duas ou três semanas mas é verdade ele falou nisso acho que o problema é esse eu acho que o Almada não chutava com aquela força ali não qual não era ele chegava só a camada era só na colocada né é mas a lesão muscular assim ela não avisa né difícil assim era o músculo na perna o músculo do chute eu acho esse Botafogo eu estou muito esperançoso do Botafogo fazer uma campanha até de campeão este ano mais do que no ano passado porque esse time é mais competitivo e o elenco é melhor eu também acho e cada vez mais estão esquecendo está chegando gente nova que não viveu nada a gente que ainda fala ah o ano passado os caras lá dentro o Almada nem ah é perdeu ano passado tinha 14 pontos quer saber disso quer saber de agora o time está se reforçando é líder e está chegando gente ontem jogou Centiquinho e Bastos dois caras que têm se destacado os dois suspensos o Bastos lá fazendo gols saindo da defesa jogando bem atrás fazendo gol e o Tiquinho que é altilheiro chegou o Savarino aí em dois jogos dois gols acabou de chegar na Copa América lá pum dois jogos e agora tem mais e era banco na seleção era banco agora chegou e já resolveu então assim ah e durante o jogo perdeu o Eduardo já tinha poupado os laterais também ou seja teve elenco para jogar ó o Botafogo é mais competitivo e acho que o elenco muito mais qualificado dá muito mais opções o Botafogo vai brigar até o finalzinho ali ó lá em cima não tem jeito me dê os números do Luiz Castro do Luiz Castro ó ó o ato falho do Arthur Jorge porque o Luiz Castro largou o Botafogo não eu ia falar exatamente o seguinte que eu acho que não estou mais lembrando do Luiz Castro mas eu não sei o meu inconsciente me traiu aqui nessa nessa chamada da tela o Arthur Jorge faz um trabalho que eu acho excepcional não só pelos números de Jauminha que a gente está vendo aí na tela é o terceiro melhor técnico inclusive na nossa votação do Bola de Prata mas eu acho que pela cara que ele consegue dar a esse time né pela competitividade que o Botafogo é capaz de colocar em campo nas maneiras como joga que não é uma só exatamente sem dúvida Dani acho que o trabalho do Arthur está excelente porque o Botafogo não joga só de uma maneira o Botafogo dá uma variada não está aquele time é tão ofensivo quando caía no tapetinho do ano passado que ia com não ele às vezes ele põe esse time mais atrás quando precisa explora o contra-ataque e quando precisa de controlar o jogo controla eu vejo esse time muito mais forte do que do ano passado assim e até não só forte mas de qualidade eu acho que o que pode assim até tá um pouco equiparado os dois zagueiros eu acho que pode do ano passado com esses dois serem comparados a dopla de zaga até o meio do ano era muito sólida né mas no restante eu acho que o time está muito melhor o Adriel se jogaria esse ano titular de novo exatamente o Adriel se jogaria titular era um cara que até lembrado para a seleção não porque por exemplo saiu o goleiro mas o que chegou se não for melhor do mesmo nível sim sim o John está pegando pô e as contratações pô Luiz Henrique o Savarino agora o Almada ou seja jogadores altíssimo nível então eu acho que o Botafogo tá muito mais e também tem o lado da experiência que passou pelo ano passado né já estão os que ficaram já estão também calejados gente vamos prestar atenção para não acontecer o do ano passado então eu vejo esse time e é outro time é outro treinador é outra história né não tem que ficar pensando no passado esse Botafogo tá construindo a possibilidade da conquista de um título sim né é claro que tem competidores eu até coloco o Atlético Mineiro ainda nisso aí mesmo com 12 pontos de diferença né mas eu ainda acho que o Atlético Mineiro pode chegar o São Paulo o Cruzeiro o Cruzeiro vai o Cruzeiro com as 5 contratações puxa vida o Cruzeiro montou um time e no segundo turno vai fazer barulho então a intenção na minha visão quando você contrata esse nível de jogador que o Cruzeiro contratou é para no mínimo chegar na Libertadores da América ninguém vai contratar os caras e gastar o dinheiro que o Cruzeiro gastou para não disputar uma vaga na Libertadores da América é o Botafogo a mesma coisa o Botafogo não o Botafogo muda o patamar o Botafogo briga pelo título porque o Botafogo viu escapar o título nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado e ele não quer que isso se repita então contrata jogadores com muita qualidade reforça principalmente o setor de meio campo e acho que o Botafogo vai ter muitas mas muitas possibilidades de ganhar o título esse negócio de ficar um pontinho para frente um pontinho para trás dois pontinhos para frente dois pontinhos para trás isso para mim vai ficar o campeonato inteiro vou te chamar atenção também que a próxima rodada é um joguinho tranquilo com o Botafogo o Palmeiras também o Palmeiras também até porque o jogo é no Rio de Janeiro esse jogo bom de assistir a última vez lá decidiu o campeonato aquela virada com o Henrique lá foi o que decidiu o campeonato a favor do Palmeiras está muito cedo para isso ainda aquela lá foi no segundo turno e tal naquela reta final agora você veja como é interessante eu acabei de falar vai jogar em casa e tal você sabe que o Botafogo fez até agora 17 pontos fora de casa e 16 em casa então seja está buscando o ponto fora de casa que a gente diz vai lá faz um empatezinho e ganha aqui que seria a tática a estratégia para ganhar o Botafogo está ganhando fora de casa fez mais pontos até aqui fora inclusive do que em casa agora é óbvio que não pode chegar lá e perder para o Palmeiras para times da decisão estando em casa entendeu que é o tipo de jogo que para ser normal é o Palmeiras ganha aqui e o Botafogo ganha lá entendeu aí o outro está ganha aqui e ganha lá então vocês já saem perderam lá aí complica porque a volta a hora que for decidir esses dois faltando duas rodadas para acabar o campeonato se eles estiverem ali nessa briga junto com o Flamengo aí é que não no campeonato faltam duas rodadinhas aí é aqui o jogo e os pontos que o Flamengo deixou pelo caminho vão fazer falta lá na frente ou não dois jogos em casa um ponto somado então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Botafogo 1 a 0 em cima do Vitória gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro Fogão React